O que você acha? Você é um homem gentil, é que você é um homem desequilibrado. É, você é gentil, é que você é desequilibrado. É, você é desequilibrado. Você é um homem gentil, é que você não se aguenta. E você é detona, você é um homem desequilibrado. Aliás, você já fez psicanálise? Você não tinha uma roupinha melhor pra vir, não é? Não, eu me visto mal, eu não tenho cabelo, tudo isso, é isso aí. Você vai me beijar na boca? Deus me livre com esses dentes horrendos, nem pensar. Você tem dentes muito feios, não vou beijar. Não, não é verdade. Mas não é verdade. Não é verdade. Vou dar aí, pessoal. Senta lá. Senta lá, Guadalupe. Não, deixa essa... Vou dar nela, hein? Nela, não. Vou dar nela. Olha que o meu é maior que o seu, hein? Vou dar nela. Olha que o meu é maior que o seu. Porque se você não parar, eu me levanto e vou me embora. E aí você faz o programa sozinho. Eu só falei, então... Calma, Cacá. Se você não parar, eu me levanto e vou me embora. Não, se você não parar, eu também vou embora. Se você não parar, eu também vou embora. Corta o microfone do Cacá, calma. Você me faria um favor se você fosse embora. Ah, então tudo bem, então eu vou embora. Vá? Tchau. Tchau, beijos. Parabéns, bom sorte pra você. Tchau, querida. Tchau. Dois, dois, dois. Eu quero passar. Senta, Cacá. Vem, Cacá. Senta lá, Cacá. Então, mas eu tentava aqui elencar tudo o que o Marcos Vinicius, olha só. Bom, atleta medalhista olímpico, prata, vôleibol, Lozano, tá fácil. Agora fala o que você falou da medalha de prata deles de Lozano antes do programa. É, agora fala, fala. Agora fala, que vocês só ganharam a medalha por um boicote. Não, 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 para, 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 para. Não, 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 isso é uma coisa que você não pode dizer. Isso é uma coisa que tem milhões de pessoas assistindo. Não, você me perdoa porque eu não disse isso, eu jamais disse isso, que no seu tom você foi extremamente deselegante. Não, eu não fui deselegante. Extremamente deselegante. Que deselegante. Totalmente. Vamos conversar, Cláudia, com calma e educação. Eu estou tentando conversar, querida. Vocês nem deveriam estar postulando um assunto desse ridículo quando a pessoa assinou o contrato. É ridículo, não sei como que a Record faz uma coisa dessa. Mas você não acredita. A Record defende direitos do consumidor aqui com muito prazer, viu? Com muito prazer. Cláudia. Muito prazer, te conheço muito bem. Posso conversar com você? Absurdo. Ô, Cláudia, se você não está me deixando falar aqui, que eu estou querendo uma palavra, imagina uma mãe que não está acostumada com isso. Liga para o meu advogado, bem, conversa com o meu advogado. Ô, Cláudia, mas, Cláudia, eu não vou mais conversar com vocês porque esse programa é ridículo. Ridículo é você fazendo esse papel que você está fazendo. Ridículo é você que está fazendo esse papel que você está fazendo. Esse programa vai no ar com uma coisa dessas. A Record é um vício. Todo mundo está dispersando a educação aqui. Vamos ouvir, claro, diante de tudo o que rolou no Esporte Cidade de hoje, quentíssimo, a opinião de José Carlos Lipe. Olha, eu... Dá pra botar essa porcaria pra aqui? Eu quero dizer pra você, ô Marcelo, e pros telespectadores, claro, vocês não têm nada com isso, mas eu sou obrigado a falar que esse programa aqui está uma porra. porque eu não tenho oportunidade de comentar um assunto como esse, todo mundo fala, todo mundo fala, e eu não posso comentar nada. Não posso comentar nada. Eu queria dar o meu ponto de vista a respeito da fala do Pipoca, a respeito da fala do Mário Silva, a respeito da fala daquela moça e do secretário de Esporte, e não posso falar. Não posso falar porque você, além de vocês ficarem falando toda a vida, é matéria uma atrás da outra, e matéria repetida, e enfim. Sabe o que acontece? Eu estou de saco cheio. Estou de saco cheio disso aqui. Se tiver que vir pra quê? Pra ficar aqui e não poder comentar? Quando chegar no momento de comentar, ele diz assim, é, tem um segundo, tem um minuto pra falar, eu não preciso de um minuto pra falar, pô. Olívio, Olívio, Olívio. Tranquilo, deixa eu pedir licença pra você que eu preciso de me despedir, Dani. Hoje é o meu último dia aqui no Manhã Maior, quero aproveitar o meu último momento fama pra deixar um beijo pra todo mundo aqui da RedeTV. Não deu tempo de ligar pra todo mundo pra se despedir. Em sete anos a gente faz tanta amizade, mas tanta amizade, que não dá tempo de conversar com todo mundo na hora de sair. Então quero deixar um beijo pra todo mundo que acompanhou esse tempo inteiro. Foi uma delícia, eu tô extremamente feliz com a sensação de dever cumprido. Obrigada, Dani, pra você também, por esses cinco anos de convivência. Ter a oportunidade de ter ensinado você. Quando a Mônica me designou, eu falei, gente do céu, será que eu vou conseguir? E eu consegui e eu aprendi também. Hoje eu tô muito melhor, eu me lembro quando a gente começou, a gente trabalhava muito e eu fiquei muito preocupada, achando que era muito difícil pra ensinar alguém. No entanto, eu vejo que eu fui uma boa professora, porque hoje você é um sucesso. E você teve uma grande oportunidade de agradecer a Mônica, né, de abrir as portas pra você. Meu desejo é que você faça mais sucesso ainda aqui no Manhã Maior, que seja uma bênção, que seja uma bênção maior ainda no Dr. Hollywood e por onde você passar. Se Deus quiser, e você também. E quero deixar um beijo enorme pra toda a produção, que sempre tratou a gente com tanto carinho, que trabalha muito, com pouco recurso, 12 horas por dia. Obrigada, tenho orgulho de ter passado por vocês, de ter trabalhado com vocês. Vocês sempre fizeram um programa muito bem feito, sim, e eu tenho orgulho de saber que vocês... A gente teve uma emissora que tem muita tecnologia, né, as pessoas acham que são muito felizes, a gente tem uma estrutura enorme, eu sou muito feliz também de trabalhar aqui na gente teve, acho que as pessoas também são muito felizes. E por isso, a gente vai chamar o intervalo... Deixa eu acabar de falar meu tchau, peraí. Ah, ótimo. E daí eu quero deixar um beijo pra vocês, a produção. Eu te fiz uma pergunta, que o Plodovil, ele dizia isso, que você, e por isso vocês tinham uma relação de amor e ódio, que o Plodovil falava a cada coisa, que você tinha esse costume de roubar obras de arte na casa dos outros. Por que ele dizia isso? Ele disse isso pra quem? Não sei, estão me dizendo aqui uma foto que saiu uma revista. Não, mas quem redacionou isso? Uma revista que saiu na época. Mas cadê a revista? Eu não tenho a revista, mas eu estou sendo informado pela minha produção sobre isso. Não, não tem nenhum procedimento, eu estou extremamente chocado, não com você, nem com a Tiziane, que eu tenho um maior carinho. Mas eu nunca pensei que a produção desse programa me chamasse pra passar por um vexame desse. Então, eu peço desculpas aos tais espectadores e também aqui ao público, eu vou me retirar e vou ver legalmente o que eu posso fazer com vocês. Porque isso daí não aconteceu nunca. Eu estou te perguntando. E você não deve saber nem qual é a diferença entre a palavra roubo e furto. Sei. Você usou a palavra roubo. Não, não, eu estou dizendo porque a minha produção está me perguntando. Eu estou indo então. Mas eu te peço desculpas se eu te me lembrei, o Ronaldo Esper. Você é um cara polêmico, você tem o direito de fazer o que você quiser. Eu posso cantar, o que você tem o som romântico que você faz? Eu não disse que você é aqui, velho. Deixa eu ver aqui. Eu faço, velho. Eu faço música sobre relacionamentos. Dando pra você. Não, dado. Por que esse nome, cara? Aqui, ó. Cara, porque é uma coisa que eu não sei se você tiver cérebro pra entender ali. Tá dado pra você, né? Uma coisa duplo sentido, assim. Mas, dado, ensina lá. Porque você, assim, o seu perfil é o perfil de comedor, não é? Aí, velho. Uma coisa que eu esqueci aqui antes de começar o programa. Você trouxe uma bomba, um cano, um revólver? Eu trouxe um negócio aqui, ó. Pera aí. Eu trouxe armas, cara. Que que é isso, velho? Pra que é isso? Mas você costuma usar isso nas pessoas, cara? Eu costumo, cara. É mesmo? É. Você trouxe isso aqui pra quê, cara? Pra me enfiar no seu rabo ou pra me arrepiar? É verdade, isso aqui, ó. Isso aqui vai ficar na minha mão. É mesmo? Se a gente tiver algum problema, a gente... É mesmo? Isso aí na mão aí, bacinho, cara. Eu tive um problema na Globo. Mas você fica nervoso, cara, à toa? Eu, às vezes, eu fico. Por quê? Mas você veio, assim, todo pé atrás aqui, cara? Não, não. Não é pra frente mesmo. Não, a parada é a seguinte, velho. É porque, assim, dizem que... Que você foi um cara... Eu era teu fã pra caralho. É, não é mais, cara? Não. Eu nem xinguei você ainda, velho. Mas, porra, tu traiu o movimento, velho. Que movimento? Que movimento? Você não fez playboy seu, velho? O movimento punk, velho. Ah, vai tomar no saco, velho. Que idiota, cara. Essa velha, velho. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Quem é você? Quem é você, playboyzinho de merda? Não vai falar de movimento punk, beleza, porra? Quero quebrar. Quero quebrar. Quero quebrar. Quero quebrar minha mesa, velho. Qual o problema? Quero quebrar minha mesa, velho. Você tá louco, meu irmão? O que aconteceu com você, meu irmão? O que aconteceu com você, meu irmão? Playboyzinho de merda? Playboyzinho de merda mesmo, cara. E você? O que é isso? Que que você tá louco, meu irmão? O que é isso? Tá louco você, meu pai? Você tá aí, meu. Você tá aí. Você tá aí, mano. Isso é tudo. Opa, opa. O que foi? O que foi? O que foi, meu? O que é? Qual é? Qual é a sua? Vai essa merda aí, vai. Seu palhaço. Olha essa tua. O que é? Segura a salta. Segura a salta. Seu palhaço. Vai se fuder, filha da puta. Você apresentaria esse juiz de boxe, certo? Mandava ele pra casa cuidar dos netos dele. Essa é a minha opinião, certo? E eu, se eu sou o presidente da Confederação de Boxe, eu te puno. Eu te suspenso um ano. Você fica um ano sem lutar por ter feito o que você fez. É a minha opinião. O Silvio não concorda, ele não concorda. O Leonardo tem uma opinião um pouco parecida com a minha. Calma, calma. Você vai me punir, me embasar em quê? Embasar que você não precisava dar os dois últimos socos dele. Você tá muito ruim. Ele já tava caído, né, meu irmão? Eu nem queria de bola, mas você é burrice. Tudo bem, é um direito seu. Eu tenho que nocautear o meu adversário. Do mesmo jeito que você é burrice minha, eu acho que é covardia sua. Não, 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 você é burro. Você é burro. Você é covarde. Não, calma lá, eu não como covarde. Mas na minha opinião, você foi com ele. Muito covarde. O quê? Você foi com ele. Estou lá no 344, estou com a memória. E daí, meu amigo, para que você quer correr? Não, eu não correndo o quê? Por que eu correr? Mas eu não sou do que eu quero morrer. Mas eu sou do que eu quero morrer, rapaz. Mas você, e daí? Mas você saiu do seu caso e matou ele, rapaz. Mas minha opinião, você me chamou do porro. Você me chamou do porro. Mas você me chamou do porro. O que é isso? Seu trouxa. Mas você me chamou do porro. Não, e você está chorando. Você é louco, rapaz. Eu sou louco. Você me chamou do porro. Você é professor Altenminhinho, uma luta. Você que me xingou. Você me chamou de covarde, rapaz. Primeiro você me chamou do porro. Não, eu sou. Eu sou jornalista. Você é trouxa. Não sou trouxa. Eu sou jornalista. Eu sou pronunciado na televisão, rapaz. Não estou na televisão. Você não pode me chamar de covarde. e você não pode me chamar de burro você é burro e ignorante bunda mole bunda mole eu não sou entendeu seu bosta entendeu seu bosta vai te chamar de covarde eu te chamo de covarde calma lá eu te pego lá fora seu bunda mole seu trouxa seu gordinho bunda mole tira a mão tira a mão